O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? O que poderá nos afastar do Teu amor? Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou O que nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do Teu amor? O que nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do Teu amor? Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Por meio daquele que nos amou Nem morte, nem morte, nem vida, potestades Nem o presente ou o futuro Homem algum não poderá nos separar do Teu amor Nem morte, nem vida, potestades Nem o presente ou o futuro Homem algum não poderá nos separar do Teu amor Nem morte, nem vida, potestades Nem o presente ou o futuro Homem algum não poderá nos separar do Teu amor Nem morte, nem vida, potestades Nem o presente ou o futuro Homem algum não poderá nos separar do Teu amor Jesus Sem Ti não sou nada Sem Ti sou mais que vencedor Jesus 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 Jesus